Abertura 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 Olá! Seja bem-vindo a décima segunda aula do seu curso de PHP! O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e como de costume, chegamos a uma aula para responder a uma importante pergunta Como criar repetições em PHP? E você deve se lembrar dessa pergunta, na aula passada a gente respondeu ela Acontece que agora é a segunda parte dessa aula No vídeo passado, você deve se lembrar muito bem, a gente viu a estrutura enquanto que virava while Agora, nós vamos a estrutura repita Vamos dar uma recordada antes de mais nada Então, na aula passada, a gente viu a repetição com teste lógico no início Vamos dar uma revisada rápida A gente tinha uma estrutura básica Como C recebe 1 Nós temos o enquanto Que virava um while Enquanto C menor ou igual a 10 Vira while C menor ou igual a 10 Nós temos o escreva C Que vira eco C Nós temos o C recebe C mais 1 Que a gente viu várias opções, inclusive O C mais mais, que fica mais prático aqui na minha opinião E o fim enquanto Seria o fechamento das chaves Até aí tudo bem? Até aí beleza Se você tem alguma dúvida em relação a essa estrutura Não se esquece Vai lá na décima primeira aula Rever o conteúdo Exercite E aí prossiga O curso em vídeo não funciona se você não praticar E aí vem a pergunta Pô Guanabara, eu fiz o curso em vídeo de algoritmos E agora eu quero saber como faz a repetição com o teste lógico no final Vamos dar também uma pequena relembrada De como ficava esse tipo de estrutura Eu tinha lá o C recebe 1 Eu tinha uma estrutura chamada repita Eu colocava um escreva E C recebe C mais 1 E no final eu colocava até que C seja maior que 10 E se você se lembra muito bem do curso de algoritmo Sabe que a expressão lógica que a gente usa no repita É o inverso lógico da estrutura em quanto Então, dá uma relembrada lá nos algoritmos Antes de continuar seu processo de estudo em PHP E aqui cabe uma pergunta que com certeza está passando pela sua cabeça Guanabara, como é que eu faço esse tipo de estrutura No PHP? A minha resposta é a mais ridícula possível Essa estrutura repita do algoritmo Simplesmente não existe em PHP E aí você está se perguntando Guanabara, por que você criou essa 12ª aula para falar sobre uma estrutura que não existe? Não é bem assim Ela existe, só que não nos moldes que a gente estudou nos algoritmos No PHP não existe a estrutura repita Existe uma pequena modificação da estrutura em quanto Que faz com que o teste lógico seja feito no final da estrutura Basicamente o que nós vamos ter É uma estrutura em quanto invertida Onde eu coloco a estrutura faça no lugar da estrutura em quanto E o em quanto desce Não entendeu direito? Presta atenção que eu vou fazer um replay Se você prestar atenção Você tem o faça que está no fim da linha do enquanto E lá o fim em quanto que vai sumir Então, o enquanto vai descer e o faça vai ficar no lugar dele Presta atenção Essa é a estrutura que dá para ser representada em PHP E representá-la é muito simples Vamos ver o passo a passo A primeira linha é c recebe 1 Então, c recebe 1 A palavra faça vai ser representada como do Eu vou abrir e fechar o bloco O escreva c, como de costume, eco c O c recebe c mais 1, exatamente igual E o enquanto da mesma maneira While c menor ou igual a 10 E é muito importante que você encerre essa estrutura com um ponto e vírgula Ficou simples? Ficou claro, não ficou? E o importante aqui é dizer o seguinte A estrutura em quanto com o teste lógico no final A gente não vai utilizar a inversão lógica da expressão A expressão lógica persiste do mesmo jeito Exatamente como se utilizava quando o em quanto era testado lá em cima Na verdade aqui no PHP A estrutura de repetição com o teste lógico no final É basicamente um em quanto de cabeça para baixo E vamos exercitar esses conceitos no nosso primeiro exercício O exercício é o seguinte Vamos mostrar uma contagem progressiva de 1 até 10 na tela Utilizando a estrutura de repetição com o teste lógico no final Já estou aqui com o ambiente Mais uma vez vamos fazer o passo a passo Vou abrir o PHPStorm O EasyPHP já está aberto aqui no cantinho Se você olhar aqui no canto Ele já está aberto ao lado do relógio O EasyPHP abrindo Antes de mais nada Vou pegar lá O C dois pontos, arquivo de programas Vai lá na pasta do seu servidor Eu já criei uma aula 12 Nessa aula 12 Está o arquivo que você baixou no pacote A pasta CSS O modelo HTML e o modelo PHP E mais uma vez lembrando Esse pacote está disponível www.cursoemvideo.com Você vai acessar o curso de PHP Lá no curso de PHP Você vai ter o download do pacote original O pacote dos arquivos vazios Que a gente já tem lá Então pegue seus arquivos Coloque lá e vamos trabalhar No PHPStorm Vou mandar abrir o diretório E vou direcionar aqui para o C dois pontos Arquivo de programas EasyPHP www www Aula12 Que ainda não foi aberta no PHPStorm Clicando em OK Eu já abri a estrutura do PHPStorm Já com os arquivos aqui na esquerda Eu vou pegar o arquivo Em PHP do modelo E vou Salvar como? Em File Save as Vamos dar um nome de 01 Contador Agora eu tenho o arquivo 01 contador E vamos trabalhar nele Vamos fazer o seguinte Vou criar uma variável contador Vai começar com 1 E vou fazer do Abre e fecha bloco Vou escrever o C Exatamente o que eu fiz no slide Que você acabou de ver Vamos somar mais um no C Vamos colocar While O meu C Enquanto C for menor ou igual a 10 Ponto e vírgula no final Não pode esquecer Isso aqui é o erro mais comum Quando você trabalha com o while invertido Com o teste lógico no fim E vamos ver o resultado Vou botar aqui entre aspas Só para eu poder dar um espaço depois do C Salvei E vamos mais uma vez Clicar com o botão direito no EasyPHP LocalWeb Aqui eu tenho a pasta 12 Vou abrir o arquivo contador E aqui Eu tenho como planejado Uma contagem de 1 a 10 E como antes Vamos modificar essa contagem E fazer as nossas opções aqui Variando essa estrutura nova Que a gente acabou de aprender Então essa é a solução do nosso exercício Foi isso que foi proposto Agora Eu vou fazer umas alterações aqui Vou voltar para o PHPStorm Fazer umas alterações aqui para por exemplo Pular de 2 em 2 Então eu quero contar de 1 Até Sei lá 20 Pulando de 2 em 2 Então eu posso usar o Mais igual a 2 né Eu vou somar 2 ao conteúdo da variável C Salvando E atualizando Eu tenho aqui uma contagem de 1 a 20 No caso aqui parou no 19 Porque eu comecei O próximo seria 21 19 mais 2 Daria 21 Ele não vai mostrar Então de 1 a 20 Somando de 2 em 2 Se você quiser que o 20 apareça Podemos por exemplo Colocar o 0 aqui Então ele vai contar de 0 Até 20 De 2 em 2 Como vai mostrar os pares Está lá Isso aqui também seria a solução para um exercício do tipo Mostrem na tela os valores pares de 0 a 20 Então são vários exercícios que a gente vai resolvendo Nessa estrutura Mas como você já está um programador relativamente experiente Eu não preciso ficar passando esses enunciados para você E aqui vale a dica de ouro que eu sempre dou para você Nunca fique preso exatamente aos exercícios que eu passo Crie, invente Se é o seu caso Você deve estar com o YouTube aberto nesse momento E também com seu PHPStorm e seu EasyPHP Essa é a maneira correta de estudar Se você está parado, de braço cruzado Esperando, assistindo o vídeo Você está estudando do jeito errado Lá na frente quando você precisar fazer alguma coisa em PHP Você não vai conseguir Vai ficar frustrado Vai achar que você não sabe PHP Na verdade é porque você não praticou o suficiente Como na aula anterior Eu vou mostrar para você como fazer a contagem regressiva também Nesse caso aí, que está aparecendo na tela É a nossa contagem progressiva que a gente acabou de fazer Se você quiser contar o contrário É bem simples Por exemplo, o C começando com 10 Eu vou fazer o seguinte bloco Que é mostrar o C Em vez de somar 1, eu vou tirar 1 E enquanto ele for maior ou igual a 1 Não se esquece, ponto e vírgula no final Eu fiz essa demonstração aqui simplesmente porque na aula passada eu fiz isso com o enquanto Então assim, se você entende bem o enquanto, você entende bem o repita Na verdade no PHP, ele pega uma herança da linguagem C Ele não tem estruturas diferentes do enquanto Vocês vão ver que as 3 estruturas que a gente viu no algoritmo eram bem diferentes A gente tinha o enquanto, o repita e o para No PHP, também existe o teste lógico no início, o teste lógico no final e a variável de controle Porém, todas elas são heranças da estrutura enquanto E você vai entender bem isso nessa aula, você já está entendendo E na aula que vem, quando a gente for ver a estrutura para representada no PHP Você vai ver que ele também é um enquanto Vamos então fazer uma contagem regressiva Eu vou manter aqui o meu exemplo inicial Que era de 1 a 10, para você ter esses arquivos bonitinho aqui Na hora de você baixar o seu pacote lá no Curso em Vídeo E vou salvar Vou dar mais um Save As E vou colocar aqui Contador Regressivo Salvei E vou fazer a estrutura que eu acabei de mostrar Vou começar com 10 E enquanto ele for maior do que 1 Não é isso? Porque ele vai começar com 10 e eu vou tirando 1 E enquanto ele for maior do que 1, ele vai mostrar Vamos ver isso funcionando Voltar aqui para o meu servidor Atualizar Agora eu tenho O contador regressivo aqui, que foi o primeiro exercício Ainda estamos no primeiro E temos lá, ó Ah, aqui ele não mostrou 1 Porque O seu professor foi inteligente o suficiente Para não colocar o igual aqui Salvando Atualizando E agora, eu tenho uma contagem regressiva De 10 até 1 E eu posso fazer alterações aqui, por exemplo Posso de 10 até 0 Tirando 2 Posso botar menos igual a 2 Você pode inventar o que você quiser Porque agora você já é um expert em operadores Então, de 10 até 0 Voltando de 2 em 2 Vamos a um exercício um pouco mais complexo Mas que nós já vimos no curso de algoritmo Que é o seguinte Vamos criar um script para calcular o fatorial de um número inteiro E você deve se lembrar muito bem de como se calcula fatorial, não é mesmo? Por exemplo, o fatorial de 5 é calculado da seguinte maneira 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 É basicamente uma contagem regressiva do número escolhido até 1 Multiplicando os valores Vamos ver isso funcionando no PHP Eu vou fazer isso agora A partir do meu arquivo do modelo HTML Onde dentro da div Eu vou criar um formulário Então eu vou ter um form Com o método get A gente sempre usa o get E o meu action Ah, deixa eu salvar isso aqui como, né? Para não perder o meu arquivo original Salvar como Vou chamar de 02 index Que é o meu arquivo principal E eu vou chamar o arquivo 02 fatorial .php Que a gente vai criar logo em seguida Lembre-se, você tem que utilizar esse mesmo nome lá Então eu vou criar Um valor Que o cara vai digitar Num input Com o tipo Number Vamos dar um nome para ele Chama de Val E também um botão Dentro do botão Fatorial Salve aí Vamos ver isso no servidor Bom, vou voltar aqui para minha pasta do servidor Atualizar a visualização E eu vou ter lá o 02 index Aqui eu informo um valor Certo? A caixa fica grande Porque eu não disse o mínimo e o máximo, né? Eu posso vir aqui, ó Botar o mínimo vai ser 0 E o máximo vai ser, sei lá, 15 Automaticamente Automaticamente a caixa diminui Para poder caber os valores baixos Se você quiser botar um valor padrão Vou botar aqui O valor padrão vai ser 1 Lembrando que eu utilizo aqui O phpStorm Para facilitar a minha digitação E a gestão dos meus arquivos Agora eu tenho que criar o arquivo 02.php Eu vou fazer isso a partir do meu modelo php Que está vazio Vou salvar como A organização é tudo nesse momento 02! O nome do arquivo que eu quero criar Aqui eu vou ter que pegar O valor val que veio pela url Então, vamos lá Vou criar uma variável v Que vai receber o cifrão underline get de val Mais uma vez Eu posso fazer Utilizando o operador ternário Verificando Se ele foi configurado Se ele foi configurado Ele vai pegar o cifrão underline get de val Se não, ele vai fazer o valor 1 Que é o valor padrão que eu coloquei lá no formulário Agora eu tenho um valor Vamos fazer um teste aqui, ó Colocar um h1 Calculando Calculando o fatorial de v E fecho o h1 Salvando Atualizei o fatorial de 5 Calculando o fatorial de 5 Calculando o fatorial de 5 Vamos botar o resultado aqui embaixo Dentro de um h2 Para calcular o fatorial, é simples Eu vou ter que começar o meu contador Com o número que eu digitei, né Com o v E vamos fazer O seguinte bloco Enquanto O meu contador For maior For maior ou igual a 1 Ponto e vírgula O que eu vou fazer? Vou criar uma variável de fatorial Vou chamar de fat Vou começar com 1 Porque é multiplicando, né E a cada passagem, fat Recebe Fat Vezes O contador Na verdade É variável fat, né? Vou ter que colocar O cifrão na frente dela A cada vez Eu vou tirar 1 Do c Para ele não entrar em loop infinito A gente já viu isso Na aula passada também Vamos salvar Tem que mostrar o fatorial aqui no final, né? Vamos mostrar Dentro de um h2 Como eu falei antes Vou colocar lá Vou botar o valor E o símbolo de fatorial Igual Vamos colocar A variável fat Salvando E atualizando Olha lá Fatorial de 5 É 120 Vamos fazer o botão de voltar Fora do meu código php Vou criar um a href Voltar para o 02 index Voltar Então tem um link de voltar aqui Se você quiser Vou dar um br aqui Vou botar dentro de um parágrafo É melhor Se você quiser Você pode dar uma aparência de botão Porque na nossa css aqui A gente tem uma classe E a classe botão Então agora tem uma característica aqui A semelhança a um botão Vamos botar um valor aqui 13 Falei 13 Digitei 14 Fatorial de 14 Esse número gigante Fatorial de 7 É 5.040 É 5.040 Fatorial de 1 É 1 E assim E assim Você vai testando para qualquer número que você queira Ficou claro? A gente já fez esse exercício no curso de algoritmo E você pode sim voltar lá na aula de algoritmo Ver as aulas de repetição Ver todos os exercícios que estão lá E fazer na prática Eu recomendo inclusive que você faça isso É muito importante que você pratique bastante Por falar em praticar A gente vai para o terceiro exercício Que é aquele que eu não faço com você durante a aula Mas que você vai fazer em casa para exercitar os seus conceitos O terceiro exercício proposto é o seguinte Vamos exibir a tabuada de um número escolhido pelo usuário De 1 a 10 Vamos ver esse exercício funcionando Então eu tenho aqui Um SELECT para o usuário escolher Caso você tenha dúvida Está lá no curso de HTML Na aula de formulário Então eu criei um SELECT Esse SELECT eu criei inclusive dinamicamente Para ele fazer a contagem de 1 até 10 E criando as opções Eu escolhi aqui por exemplo 6 Clicando em tabuada Ele vai me mostrar a tabuada de 6 Com todos os seus itens Vamos voltar e testar outro número Por exemplo 3 A tabuada de 3 está na tela Um último caso aqui Tabuada de 9 Está lá Beleza? Então você vai tentar replicar esse comportamento No seu código PHP E mais uma vez Se você se enrolar Se você não conseguir fazer As respostas estão todas em www.cursoemvideo.com Aqui você vai ter Todos os exercícios resolvidos Aula por aula Exercício por exercício Apenas lembrando Clicando aqui você assina o canal E sempre que tiver aula nova Você vai ser avisado por e-mail Se você clicar na engrenagenzinha E dizer que aceita Já falei isso um milhão de vezes Aqui nesse canto Você vai ter acesso ao playlist Todas as aulas listadas Essa é a 12ª aula Você vai ter desde a 1ª aula Até essa 12ª Que for o caso Se você está assistindo O vídeo Conforme ele vai sendo lançado Ou se você já passou muito tempo Tem aqui ó Clica aqui e você vai ter o curso completo Aqui você vai ter da 1ª até a última aula Se for o caso De a gente ter terminado o curso Nunca se esqueça Essa aqui é a experiência completa Aqui você vai ter acesso a tudo Queria agradecer mais uma vez A todo mundo que está assistindo as aulas Está me agradecendo Eu estou participando de muito evento E a galera chega para mim e fala assim Pô galera, obrigado Eu estou aprendendo HTML Estou aprendendo algoritmo Agora estou aprendendo PHP Então você vai aprender muito mais Só vai depender de você Depende de mim Para criar as aulas Mas depende de você Para praticar Um forte abraço Pratique sempre E até a próxima aula Então dá uma relembrada lá nos algoritmos Antes de continuar seu processo E aí você pode estar se perguntando Guanabara então para que você criou Essa bosta dessa décima E aí você está se perguntando E aí Guanabara Para que que você criou Essa porcaria dessa aula Dessa... E aí você pode estar se perguntando Guanabara, por que que você criou Essa aula décima... Décima segunda aula, cacete Se tem um som Que é irritante É esse Por que que as pessoas... Olha só São oito e meia da manhã Oito e meia da manhã Eu me irrito Não é hora de você ligar para um escritório E deixar tocar um milhão de vezes Se o cara não atendeu da primeira Da segunda Da terceira Desiste meu filho Fica a dica Não para não Já está a cinco minutos Daí-me paciência Daí-me paciência Daí-me paciência Daí-me paciência